Oi pessoal, vamos então iniciar a nossa aula sobre mania do módulo 6, as estruturas clínicas. Com essa aula a gente fecha o nosso módulo, as estruturas clínicas, e vamos caminhando para o módulo de número 7, que será o próximo módulo estudado. Eu penso que nesse módulo a gente conseguiu dar conta das principais estruturas que Freud, que os pós-freudianos estudaram. Inclusive hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Melanie Klein, como que ela vê essa questão da mania, e também Jacques Lacan. A gente estudou aí sobre, a aula de número 1 foi sobre as neuroses, neurose histérica, depois estudamos neurose obsessiva, depois estudamos as psicoses, estudamos a paranoia, estudamos a melancolia, e agora a gente vai estudar aí a questão da mania. Tá certo? Bom, inicialmente a nossa fala em torno da mania é em torno de uma questão que envolve o ego ideal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula, a diferenciação do ego real e do ego ideal. E é no ego ideal, nessa fraqueza, diga-se de passagem, nessa fraqueza da percepção do princípio de realidade, é que se estrutura os quadros de mania. Os quadros de mania, eles se associam muito com a melancolia, inclusive Freud, ele vai dizer que a mania é uma extensão do processo de luto e melancolia, e que estão de alguma forma aí associadas à perda do objeto amado ou desejado. Depúdio ao inconsciente de Jacques Lacan, é muito interessante essa questão aqui na psicanálise, justamente por causa da excitação maníaca, em que ele fala a questão da fantasia. Então as condições significantes, elas são negadas pelo sujeito, quando a gente entende o sujeito com as suas histórias, com as suas marcas. E qual é o lema atual? Partir do zero, virar a página, como se a gente não tivesse uma história. A sociedade frenética, ao qual nós vivemos hoje, ela propaga, não só a partir das mídias, mas a partir mesmo da própria lógica do comércio dos produtos, a própria inteligência artificial, o mundo digital, ele propaga essa ideia, vamos partir do zero. E a atualidade, aquela questão lá de Jacques Lacan, se apregoa, vamos partir do zero, vamos virar que nada é fixo, vamos nos reinventar o tempo todo. Nessa época, nossa época se caracteriza pela rapidez, com que passamos a utilizar a realidade. E da rapidez se passa a aceleração, que se associa ao princípio do prazer. Mas é um tipo, pessoal, de sociedade, pensando a sociedade como a sociedade com o princípio maníaco, no sentido de que a gente não... Essa fome, essa fome foraz, que Freud fala, de nunca se saciar, de nunca estar completo, de nunca estar feliz, essa é uma parte do ser humano, a gente nunca está completo. E isso é normal, a gente consegue se realizar sempre em partes, e nunca totalmente. E é justamente essa ilusão que a atualidade tenta nos trazer, que a gente tem que ter o melhor emprego, o melhor carro, o melhor casamento, a melhor casa, a melhor viagem. O princípio do desfrazer e o princípio da realidade são negados por uma sociedade como a nossa, em que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade midiática, uma sociedade da tela. As crianças sentem muito isso, que vivem nos celulares, nos videogames, nos jogos eletrônicos, e as suas fantasias são fortemente afetadas durante o crescimento inicial. Por isso que existe todo um cuidado, deve existir todo um cuidado de os pais controlarem esse tempo que as crianças ficam nos celulares, até justamente para poder proporcionar uma educação com mais qualidade, um equilíbrio emocional com mais veemência, pensando a atualidade e essa questão da mania. como se faz essa coisa a melhor planta necessária. Como se sabe a melhor forma